eu voltei mas parece que caiu a minha internet eu estou de volta mas caiu a minha internet caiu aí caiu a minha internet desde do momento que eu comecei a jogar deve ter caído mais cinco vezes uma nova temporada de indicação começou com os novas recompensas convide amigos e receba beleza cadê você putz eu tô fora da sua pt como que eu entro na sua pt de volta eu acho que eu vou te chamar calma aí achei uma dg com bicho mas cadê você espera que eu vou te chamar caramba você me aceitou como amigo né aceitei como amigo apareceu aí apareceu mas aonde você tá eu vou pingar no mapa aí para você ver calma que eu tô saindo da dg aqui ó vem cá essa zona é o xp alto ou xp baixo nessa zona nessa zona que o xp normal tá ligado tá vendo lá aperta o M aí você tá no mapa de azul né Ah entendi esse mapa que você tava falando deixa a magia carregar ó você vai sempre rir lá mano o que você tiver de rir lá aí você rila tá ligado o os que parece que algumas esquilminha ela funciona só em nas outras pessoas bem agora eu tô de arco arca minha arma principal tá ligado dá para mim seguir você se eu quiser não colocar para seguir não vem pode soltar as magias de cura aí mano você tem pode bater no bicho com não te não eu tirei esse de bater o olá tem um cara vindo em deixe-me 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 se eu tô falando é o que eu tô falando é não só volando né e ele não tá meia de vocês ver em e aí 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 o seu time todo a sua margem Se tiver aí você solta É... Eles não vão ganhar mais que nós Sozinho Subi, lutador de cajado de natureza, mais um ponto Vem, só vem, só sobe o teleporte aí que eu vou matar os bichos na frente deles Eu não queria fazer o bode Mano, esse seu bagulho aí, Cesar No... PVP No PVP é muito bom, velho Na moral Tipo assim, meu exemplo, se a gente for querer fazer gank Você estando junto, velho Igual ontem eu e os meninos fez gank, tá ligado? O que é gank? É... Vem pra cima dos caras, tá ligado? E matar na deck Tá ligado? Vem aqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá tem um boss Ah, eles vão fazer outro O que é isso? 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 Vamos sair, Cesar Vamos sair, se não eu vou ficar pegando o tempo aqui Vamos lá Ah, eles estão saindo, eles estão saindo Eles saírem eu ganhei um bagulho de aprender né lutador do cajado natureza aprende não coloca nada para aprender deixa eu ver natureza deixa eu ver natureza ele tá falando lutador do cajado natureza isso aqui ó que eu aprendi a aprender que você já vai poder usar o de nível 4 boa tá vendo que liberou lá ó os itens de nível 4 tá vendo deixa eu ver ai agora o pai vai ficar grande isso pode isso coloca as mesmas qual que eu coloco a mesma magia ah não libera a magia nova e libera isso aqui depois né só que agora você tem que upar ela entendeu aperta o seu B de novo aperta o B clica lá no ali isso aí é onde liberou no primeiro cajado ali o usável clica no primeiro cajado no primeiro cajado qual isso aqui da esquerda isso esse é o cajado que você tem que você tá usando aí tem mais tem vários de natureza né olha agora arrasta ali para baixo a parte da esquerda aí ali ó tá calma calma devagar tá vendo que tá liberando as magias feitiços aí ó recompensa de nível 3 mas então não é bom eu usar o próximo de nível 5 depois não tem que ficar usando nível 4 nível 4 que acontece daqui a pouco você vai liberar de nível 5 geralmente a gente não uso de nível 5 nos mapas preto tá ligado no mapa black a gente só tá ligado para o nível 4 4.1 clica no item ali para você ver no primeiro cajado lá no azul esse esse item você tá vendo que ele é tier 4 certo tá vendo aí embaixo dele tem três acho que é três triângulo que é como é que é um dos ângulos lá lado da durabilidade ali ó na linha da durabilidade na parte esquerda tem três não tem clica em mim lá para você ver perto de novo clica em mim e aperta y e y tá vendo que meus itens tem tudo uma bolinha verde olá tá mas seu nível de nível 5 então deixa eu falar o meu nível nível 6 esse arco que eu tô usando é 6.1 todo o meu set aí é ponto um tá ligado e esse ponto um aí é como se fosse encantamento entendeu encantamento um entendeu então lá na black você só vai usar o 4.1 entendeu às vezes um 4.2 se você tiver aí conforme o tempo você vai upando as suas armas mano aí você vai podendo usar as coisas de contente entendi o cara foi embora né foi embora porque eles viam que ele ia aguentar mas ele já mataram o boss né eles queriam só matar o boss é aquele boss ali é só um só pô tem mais boss aqui ah entendi e ele viu que o pai é você tá com um item muito forte né pode sempre dar hit básico também viu césar deixa eu ver mas meu hit básico acho que não bate nada não bate aí ó lá tá 22 já tá vendo 22 pô olha o seu dano pô não deu danada pô magia pode vir vai usando as suas magia e sempre que você tiver oportunidade você dá um hit básico hit básico você clica com o botão esquerdo no bicho botão esquerdo do bicho é para você marcar ele aí você aperta espaço para atacar um zero entendi ó igual quer ver ó é você quando você for clicar no bicho para atacar você anda com o botão direito tá sempre acostumado a andar com o botão direito viu do mouse por quê porque aí você quando você for matar os cara na hora de cai tá né vai tomar mal assim eu marquei o cara com o botão esquerdo tá vendo ó eu cliquei com o botão esquerdo no botão esquerdo cara tô atacando ele ó com o espaço ó tá tá vendo que eu tô caetano atacando ó ó agora eu vou passar o mouse caetano em cima de você ó tá vendo que o meu meu alvo não mudou então agora se eu aperto o botão esquerdo ó eu vou clicar com o botão esquerdo de você tá vendo que meu carinha não anda por quê porque o botão esquerdo é para marcar o alvo entendeu entendeu eu ganhei eu tô aprendendo um monte de coisa da adepto você vai aprender tudo agora a cada nível que você for pegando você vai ficando mais forte e aí o objetivo é você pegar é e não tem 100 com sua magia principal não não puxa o bozão a essa cura minha é boa essa daí é boa só que eu fico totalmente exposto né que não posso me mover ó a gente vai matar o boz agora tá mas só a vinho se você mecânica dele é meio chatinha não mas é não aprender suado é só se ele ficar tá caído aqui tá caído aqui ó só que o boss do mundo a então eles não mataram o boz mesmo e eles mataram o boz lá de baixo mas aí não tá vi no problema tá falando tá acabando Você tá vendo? Tô, tô vendo, ó. A gente tem que ver um item que não come muito os magos mesmo. Tenta atacar o boss, ó, só o boss. Liga da magia. Mas será quem o boss? É que tem healer, né? Se jogar sem grito também. Reputação. Aí, agora a gente vai pegar o item aqui, ó. Você já pegou uma espada dupla, tá vendo? Essa espada aí dá pra vender. Peguei itens. Sai daqui, entra, o que que faz? A gente aperta o A e vai sair. E o que que eu faço aqui? Tem mais alguma coisa pra upar? Ou não? Eu coloco pra prender automático ou não? Não, não. Não coloco pra prender automático. Senão ele vai colocar toda a build aí cagada. Ah, é? Deixa eu ver o seu B. Seu B. Beleza, você tá upando a... Essa aqui? Fica ali na parte das armaduras aí. Essa aqui. Lá em cima, na parte das armaduras. Falta um pinguinho pra upar elas. Entendeu? A gente vai upar essas duas aí, ó. Vai upar essas três, né? Fez isso. Vamos lá mais uma, beijando. Cadê? Se a gente acha. Nossa, mano. Tem muita cara jogando, velho. Pelo amor de Deus. Não, é porque aqui em mapa... É mapa que o pessoal não consegue ir pra black, entendeu? Lá na black é mais de boa. Tem pouca gente lá. Tem pouca gente, porque... Tipo assim, lá você pode tomar gank em todo lugar. Uhum. Uhum. Ou seja, tem nego que não quer arriscar, entendeu? Sim. Aqui, ó. Vou entrar pra ver se tem bicho. Tô aqui fora, esperando. Não arrisca e fica na zona safe mesmo, que é essa daqui. Aqui é zona safe. Hum. Eu acho que fizeram aqui já, mas não tem bicho na entrada. Deixa eu ver se tem... Vou sair ainda mais tarde, que eu vou trabalhar amanhã, mano. Amanhã. Amanhã você vai trabalhar de manhã? Eu não vou conseguir ficar até tarde, mas... Vai fazer mais uma e nós vaza? É, vamos só pegar o nível das armaduras pra você poder usar tiro 4 já. Aí você vai ficar mais de boa. Beleza. Tem bicho não. Vamos procurar outro. E aí, amanhã vai trabalhar aqui, ó. Seis da manhã? Seis. É bonzinho esse... Tem dia que você não trabalha, tem dia que você trabalha, né? De boa. Toma cuidado que o sapo ele dá a grécia, tá? Esse sapo e aquele lagarto ali em cima. Uhum. Aí, aqui tem bicho. Pode entrar, mano. Tô entrando. A Nath... A Nath é fogo. A Nath falou que ia jogar e do nada desapareceu, né? Ah, ela... Não sei porque que ela tá muda aí, velho. Tá muda, não fala nada. Ela deve tá farmando. Ih, esses bichos são mais fracos ou são mais fortes? Não, esses bichos aqui é... é... é normal. Igual aqueles, né? Igual aqueles, né? Oi, gente. Ela tava aí. Eu sabia. Eu sabia que quando ele falar a moda da Nath... Eu tô fazendo aqui a DG sozinha, cara. Eu não consigo matar o boys. Tô curando o Alan aqui, o Alan tá falando... Deixa eu te falar. É que eu tô falando no telefone, por isso que eu mutei, tá? Mas é, eu vou desligar a ligação aqui. Aí, ó, peguei bagulho da roupa, mano. Estala vindo. Boa. Beleza, Nath, de boa. O que que eu faço aqui? Eu abro aqui. Eu abro aqui. Isso, aperta aí a... Já volto, tá? Rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Algumas aí que aprendeu aqui, ó. Isso. Só essa aqui que não... ah, essa aqui aprendeu. Vai pra aprender também. Aprendeu. Já pode usar o DG4. Será? Aí, o que que eu faço? Qual que eu uso? Usa tudo que tá aberto aí. Esse aqui eu uso? Esse aqui? Qual que é bom aqui? Tá vendo essa que tem a bordinha dourada? Essa que tem a bordinha dourada. Aqui tem a bordinha dourada. Ih, essa aqui não dá pra... Capa não dá pra aprender, né? A bota. Isso, a bota. Pronto. Qual que é boa aqui? Essa magia do meio... A do meio. A de cima do meio. Isso. O que que ela faz? Quando você corre, você aumenta a sua mana, entendeu? Ao mesmo tempo que você corre, você dá um impulso, você aumenta a sua mana. Agora, beleza. Fecha. Agora coloca pra equipar isso aí. Aumenta... Ali, ó. Aumenta a velocidade de lançamento e isso daí aumenta o dano e o poder de cura. Bom. Aí você coloca na última habilidade. Que ela te dá tipo um... Isso. É o espírito de perpétuo. Ela te dá um escudo, tá ligado? Ah, escudo é bom. Isso. Agora... Bota. Não, bota você. Você tá vojando. Você tá vojando. Ai, carai. Faltou... Qual que é esse... Clica nesse chapéu ali. Esse... Chapéu. É esse chapéu aqui é de lutador, né? Você tinha que ter upado... Eu tinha que ter trazido outro pra você, mano. Deixa eu ver. Bota... Bota... Não troca, né? Quem mais que troca? Capa. Capa troca. Não... Não... Vai faltar um pouquinho de ponto. Ih, tem nego aqui, viado. Ah, mano. Melhor correr. Vamos fazer. É pra cá? Pra onde que é? Só vamo. Só vamo fazer. Vai fazendo. Vamo fazendo. Vamo fazendo. Os caras não vai ficar aqui, não. Tá aqui? Foda, mano. Não pode ver o bicho que já quer... Vai que eu tô forte. Vai que eu tô forte, Alanzinho. Vai que eu tô forte, Alanzinho. Vai que não vai ganhar espirinho nenhum, né? Os doidos. Pronto, tá bom. Eles não tão ganhando. Pra onde? Pra cima ou pra baixo? Pode ir pra aí. Eles não tão ganhando. Boa. Não vai arrumar nada, pô. Pior que tibia, né? Os caras nem respeitam. É, sorte que eles não tão na black, mano. Se a gente estivesse na black, ia matar os dois. Por isso que eles fazem isso, né? Pronto, só passa. Eles não tão ganhando nada, XP, que eu tô matando tudo. Só vamo, só vamo. Tadinho nele, né? Tadinho nele, né? Pra cá? Isso. Eles tão que nem ele lá no box. Ai, caralho. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Que medo, cara. Que medo, cara. Que medo, cara. Que medo, cara. É, realmente, Healer é um misto imortal, né? É um... É, é Curinhas... É Curinhas, mas ele... É com unhas constantes, né? Tomando um pau ali o outro. Aperta a sua bota aí. Bota? UF. Isso, tá vendo? Vamos lurar os bichos aqui. Hum? Essa cura aqui, essa cura é apelando demais, velho. É, eu upei uma skill do cajado. Boa. Só que eu não sei se... Então quanto mais eu... Eu... O meu skill do cajado maior, meu dano aumenta, meu dano também? Não, não fica, entendeu? Aqui você... Quanto mais especialização você tem... Mais dano você tem, entendeu? É, mais dano vai conquistando então... Isso. Acabei curando o cara sem querer. Não, eu te dou um outro. Vem. Eu não vou deixar eles fazer o boss, velho. Quem tem mais dano você? Ou ele? Quem tá mais forte? Pera aí. Só pra... Só você apertar o... I... E... Só um dos caras, entendeu? Pra você ver os... Os skills que ficaram com eles. O P é mais skill de armadura Ali já é o boss Ó, o P mais skill de armadura Esse aqui é o boss? É, toma cuidado O boss tá aqui Como que dá pra um que só gosta? Joguei em cima deles Joguei em cima deles Joguei em cima deles Vamos jogar Mata o boss, ataca o boss Joguei em cima Joguei em cima Joguei em cima Joguei em cima O que que faz agora? Deixa eu ver como é que tá seu B B, parece que eu pôo um monte de coisa aqui Tipo, isso aqui ó Pode aprender isso aqui? Isso aí que acontece Você pode aprender Né? Mas vai acabar muito rápido Se você for colocar pra aprender assim Eu utilizaria isso na profissão Esse tomozinho aí de aprender E aí, o que que eu faço? Ele fez duas DGzinha véia Essa DG aqui é muito véia A gente um pouco caramba já? Sim, sim Então Apenas Mostrar apenas próximas recompensas aqui? Não né? Não, não precisa não Olha, se aumentar ele vai cura purificadora Não, não preciso Nível 3 Você tá vendo que lá na... Você tem 92 né? Hum, tenho 92 Isso Se você for usar isso aí mano Hum É... Não vai adiantar Porque daqui a pouco a gente vai te levar Daqui a pouco eu falo né? Amanhã ou depois Hum A gente vai te levar no HG HG a gente upa muito, tá ligado? Uhum Quer ver ó Deixa eu abrir aqui pra você ver como é que tá o meu Vou clicar o meu aqui pra você ver Entendi Mas então eu não upo esses daqui né? Não, não preciso upar agora não mano Não preciso upar agora não Você vai upar nas DG Vê a minha tela aí por favor Deixa eu ver Vou te explicar ó